Por que dele por ele, para ele, todas as coisas... Acabamos o mal! Ele é o quê? Acabamos o mal. Diz ele. Você diz que é ele. Ele. Vocês falam el de xere. Isso não é assim que você fala? Ele. Como vocês falam o perfeito? Ele, ele, ele. Por que dele por ele. Ele. Vai, canta! É tipo, todo xere. É tipo... Para cuiar mais. Para cuiar mais. Sabe se deu com quem? Para cuiar mais. Para cuiar mais. Para cuiar mais. Sabe se deu com quem? Vamos de calma. Chega! Quadradinho do cilé. Aba, aba, aba. Andamento! Pode agora! Andamento! Andamento! Andamento no gato! Cheira uma suor. Cheira uma suor. E depois há mais um, que só dois é pouco. Ah, eu gosto tanto! E é tão bonito! E não é entretanto? Dara mais um beijinho. Nesta vida até... Não! Vou cantar uma soma. Amigo, é muito... ten a soma. Padre, um dois tons mútu... Um, dois tons. Que olhe com as soma. Que os podem encerrar quindi... Verde, verde, o nosso amor é verde, o nosso amor é verde, o nosso amor é verde. Essa música é horrível. Agora a nossa música que o Géme é a pôr. E metemos hoje de manhã. E o que é? Aquela. De acordar. Aquela. Na 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 na, na 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 na. Géme, por favor, Catalina, por favor, posso fazer essa música aqui na cozinha. Por favor, por favor. Na 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 na, na na. Pra cuia mais? Pra cuia mais? Pra cuia mais? Será que está aqui o Senhor Espirito? Não, o Espirito vê-se mais perto. Senhor, meu Deus. Quando eu maravilhava, estive a pensar nas obras das tuas mãos. O céu azul, de ser as contínuas, é o meu sangue, mostrando a curiação. O céu azul, de ser as contínuas, é o meu sangue, mostrando a curiação.